Deus chamou! A luta na vida do crente é constante O crente fiel não vai desanimar Confia somente nele e espera Que sua vitória em breve terá Com fé na promessa fiel que é divina Jesus vem nos buscar Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de amor É o mesmo Deus que do Egito o povo libertou Tomou em suas mãos, suas dores secou-se pronto Por amor veio ao mundo, por amor a Ele eu canto Não há razão pra sofrer nem pra chorar Se há no céu o Deus que está a te guardar Se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Pois maior que tu, meu Deus, não há, não há Oh, aleluia Maior do que eu, esse Deus não há Aleluia Como tu és maravilhoso, Jesus Confia somente humilde e espera Com fé na promessa fiel que é divina Jesus vem nos buscar Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de amor É o mesmo Deus que do Egito o povo libertou Tomou em suas mãos, suas dores secou-se pronto Por amor veio ao mundo, por amor a Ele eu canto Não há razão pra sofrer nem pra chorar Se há no céu o Deus que está a te guardar Se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Pois maior que tu, meu Deus, não há, não há Pois maior que tu, meu Deus, não há, não há Pois maior que tu, meu Deus, não há, não há Legenda Adriana Zanotto